A paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em João 19, do 1 ao 42. Jesus é humilhado pelos soldados e condenado. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açortou. E os soldados, descendo uma coroa de espinho, lhe apuseram sobre a cabeça e lhe revestiram roupa de corpo. E dizia, Salve, rei dos judeus. E davo-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe, Eis aqui, vou-lhe trago fora, para que saibas que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpio. E disse, Pilatos, Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais do sacerdote e os servos, clamavam, dizendo, Crucifica-o, crucifico. Disse-lhe Pilatos, Tomai-vos e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E, Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, De onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou, a ti maior pecado tenho. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, Mas os judeus clamavam, dizendo, Se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei, é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos, Esse dito levou Jesus para fora E assentou-se no tribunal, No lugar chamado Litos Trótus, E em braico, é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Então disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram, Tira, tira, crucifica. Disse-lhe, Pilatos, Hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais do sacerdote, Não temos rei, senão César. Amados, do capítulo 19, versículo 1 ao 15, Podemos ver na palavra Que Jesus foi humilhado pelos soldados e condenado. E quando Pilatos tirou para fora Jesus, Dizendo que havia de crucificar o vosso rei, Eles responderam que não tinha rei. E queriam que crucificassem a Jesus. Continuemos no versículo 16, a crucificação. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, E tomaram a Jesus e o levaram. Elevando-lhe às costas sua cruz, Saiu para o lugar chamado Caveira, Que em hebraico se chama Golgota, Onde o crucificaram com ele outros dois, Um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título E pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram esse título, Porque o lugar onde Jesus estava crucificado, Era próximo da cidade, E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, Não escrevas, rei dos judeus. Mas que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, Tomaram suas vestes e fizeram quatro partes para cada soldado, Uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto abaixo, Não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, Para ver que de quem será, Para que se cumprisse a escritura que diz, Dividiram entre si as minhas vestes, E sobre a minha vestidura lançaram sorte. E o soldado, pois, fizeram estas coisas. E, junto à cruz de Jesus, Estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Creófas e Maria, Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, E que o discípulo a quem ele amava, Estava preste, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, O discípulo a recebeu em sua casa. Amados, No versículo 16 ao 27, Na crucificação de Cristo, Jesus, Ele se preocupou com aqueles que estava ali, Vendo, presenciando tudo. E eis que no versículo 26 e 27, Ele diz, Mulher, eis aí o teu filho, Porque ele amava a sua mãe, E também aos discípulos, Eis aí a tua mãe. Jesus, Mesmo diante da morte, Se preocupava com todos. Continuemos o versículo 28, A morte de Jesus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, E disse, Tenho sede. E quando Jesus tomou o vinagre, E quando Jesus tomou o vinagre, disse, A cruz, Visto como era a preparação, Pois era grande o dia de sábado, Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, Seu testemunho é verdadeiro, Seu testemunho é verdadeiro, E ele sabe que é verdade o que diz, Para que também vós o creias. Porque isto aconteceu, Para que se cumprisse a escritura que diz, Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, Verão aquele que transpassaram. Amados, O versículo 28 ao 37 Relata sobre a morte de Jesus E o que ele tem passado. E para que se cumprisse a escritura, Tudo foi determinado, Tudo foi consumado, E tudo foi feito. Jesus morreu naquela cruz, Por mim e por você, Para que fôssemos livres, E tivéssemos a liberdade de escolher. Hoje, Cada um pode escolher o seu caminho. Guilherme, Escolha Jesus e você. Continuamos, No versículo 38, Que fala sobre o sepultamento de Jesus. Depois, Disto, José de Arimatéia, O que era discípulo de Jesus, Mas oculto, Por medo do judeus, Rogou a Pilatos, Que lhe permitisse, Tirar o corpo de Jesus. E Pilatos, Lhe permitiu, Então, Foi, E tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, Aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, Levando quase cem arrateis, De um composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, O corpo de Jesus, E o envolveram em lençóis, Com especiarias, Como os judeus costumavam fazer, Na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, Onde fora crucificado, E no horto um sepulcro novo, Em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, Por causa da preparação dos judeus, E por estar perto, Aquele sepulcro, Puseram a Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, Do versículo 38 ao 42, A Bíblia relata sobre o sepultamento de Jesus. E podemos, Ver o quanto, Deus, Nos ama, Dando seu filho, Seu único filho, Para morrer naquela cruz, Por mim, E por você. Para que fôssemos livre, Liberto da escravidão. Que possamos valorizar a nossa vida. Amém? Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, A Ti pertence toda honra, Toda glória e todo louvor. Grato somos a Ti, Senhor amado, Pela Tua palavra. Grato somos, Ó Pai amado, Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo Teu amor conosco, Senhor. Ó Deus eterno, Que o Senhor seja conosco cada dia mais e mais. Nos abençoe e nos proteja, Senhor, E nos livre de todo o mal. É o que Te pedimos, Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus Cristo.